O tiro vamos passar um pouquinho pra cá Ele já foi Tem algum cardume de alguma coisa ali que ele está pegando Eu vou buscar na casa aqui tá vendo é só um E aí pessoal bateu lá embaixo vou atrás dele olá é só um não e eu vou pegar umas piadas para jogar tem aí depois de onde é que eu cheguei a fundo aí aí onde é que eu tava aí no meio também tem uma bacia toma cuidado primeirinho do dia é isso aí pessoal bem-vindos a mais um vídeo tá eu e tido aqui hoje na pescaria no ponto novo sempre tô mudando de ponto pessoal para mostrar para você jogar diferente que água viva como sempre vara de quatro metros 040 Max anzol chinu número 4 Bora pescar pessoal bora pescar a gente começou agora da semana tem novidade para vocês aí tá na água e vamos cada bacia lá fui tá com a ramba tá pô mas tá tudo demais a música e tido lá que pegou um pessoal e aí o bicho é bruto e o tido aqui tá fome de martírio onde é que tu tava pessoal hoje o peixe tá mais no fundo a gente tem que tá entrando com a água quase no peito tem jeito é tudo pessoal na pescaria é adaptação e aprendizado e tem hora que nós tá pegando a beiradinha tem hora que nós tá no fundo é assim que funciona e olá olá o tido tá lá ainda só por favor soltou e aí soltouý e aí e aí o primeiro tá falando do pessoal tá filmando deixar isso aqui pessoal deixa eu pego logo é outro desliga a câmera pelo amor de deus o bicho o pessoal a câmera tava desligada o bicho oi a cavaleira o bicho o trem é a cama desligou pessoal o bicho pegou e passa mais para cá te dou aí e aí está por aí é só você pega outra aí agora ficar bonito E aí o motorzinho tá todo vapor troquei de bombinha pessoal eu tá lá em que esse barulhento era mais fraca e gastava mais filha só daqui que essa menos que ele é que é bom também pode jogar lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí essa é a briba o peixe parece que tem dia que ele não quer comer em cima não e o que eu boto na tua viu tá caindo na boca dá um copinho na boca ele volta aí falei para você baixar a bola um pouquinho não quer pegar em cima não tá pegando tá rodando aí pessoal eu tenho só cair na água tá doido o meu já tá doido de um bote lá o dedo ali se não segurou não e é é a primeira vez já tá pescando aqui tá indo bem né a 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 e a a a a a e a a a a a e a esquecendo dessa galera aqui se ele tiver ali ele pega piaba fraca é complicado né Tido ele vai, ele fica, vai e não vai, vai e não vai ele vê a piaba fraca ele já deu três botas nela olha que belezura pessoal, nós nem saímos do lugar ainda né Tido ainda não, e olha tem tanto ponto pra lá, tá bom demais, cedo, piabinha tá tudo fresquinho ainda a gente vai falar, ah tá levando peixe pessoal, a gente come peixe, a gente não peça que é pra soltar não, pequenos, como muita gente me acompanha aí, vê que eu solto os pequenos isso aqui pertia pessoal, isso aqui desenvolve aqui na tilapa, o pessoal pergunta, porque a tilapa tá sem rabo piranha é demais pessoal, piranha não deixa a tilapa em paz então a tilapa não cresce aqui porque é demais, é pouco espaço pra muito peixe então você vai pegar de quilo aqui, mas vai ser difícil né a desvantagem é que você fura o espinhaço da bichinha a minha aqui mesmo, se não saber jogar ela até solta donzol ela tá viva né, mas se chegar lá ela fica boiando boa na boca ó aqui ela, ela funda ó tá vendo? ah mas lá ela tá... ui ui uuuh escapuleu né olha lá tá pior, você me dá água não sei se tu tá vendo é porque tu tá mais baixo do que eu, tô num barranco alto aqui é pessoal já vai pra pra três perdido não sei se é um zóco que tá pequeno bota um piarbão gigante agora deu bote errou é o que eu lhe falo se a piaba tivesse mais ativa ele voltava a dar bote de novo se você começar a furar essa piaba mais em cima quer ver já cai puxando ó olha lá como é que minha piaba tá ó ó ó ó ó fortinha parou de bater deixa eu ver se esse que bateu tá por aqui ui 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 tira oh biter olha ui 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 x ui render o negócio tá ficando bom tá bom? aí pessoal pegar mais uma piada pessoal pescareira ficando por aqui aí o resultado não sei quanto tem não mas pegou um moibon já aí vocês verem eu nem contei pessoal mas já tem um moibon já né agora eu vou partir pro outro sistema aqui tem espinho dentro da água demais tá doido? precisou não andar de bota aqui pessoal? qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí e eu vou estar respondendo grande abraço a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau